De todas as provas que eu já passei É bem difícil, Senhor, a gente tem que ouvir Acusações do vil tentador Lembranças do passado vêm E querem me fazer parar Ou mesmo palavras de alguém E não quer na gente acreditar E quase parando sem força e vigor A gente lê a palavra E encontra bastante poder pra vencer E continuar a jornada E ver que o passado ficou pra trás Pois Cristo na cruz tudo já venceu E saber que dEle não lembra mais Eu canto pra glória de Deus Nenhuma condenação há Para quem está em Ti, Jesus Cuja vida coberta está Pelo sangue que venceu na cruz É certo que provas virão Investidas Duvido tentador, mas Nenhuma condenação há Para quem está em Ti, querido Senhor E quase parando sem força e vigor E quase parando sem força e vigor E dará bastante poder pra vencer E continuar a jornada E continuar a jornada E ver que o passado ficou pra trás Pois Cristo na cruz tudo já venceu E sabem que Dele não lembro mais Eu canto pra glória de Deus Nenhuma condenação há Para quem está em Ti, Jesus Cuja vida coberta está Pelo sangue que venceu na cruz É certo que provas virão Investidas do vil tentador Mas nenhuma condenação há Para quem está em Ti Nenhuma condenação há Diga isso Cuja vida coberta está Pelo sangue que venceu na cruz É certo que provas Elas sempre virão Investidas do vil tentador Nenhuma condenação há Para quem está em Ti Querido Senhor Se você puder Cante essa melodia Hôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôô A CIDADE NO BRASIL